Olá! Muito bom de bom dia! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Morim, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 19 de julho de 2020. Vamos à noite! Tristeza. Homem infarta. Após mulher e filho morrem de Covid-19. Atriz Carla Dias. Apede agradece apoio após descobrir nódulos na Tia Heróide. Rodrigo Hilbert. Te estreia no Ed Casa e recebe elogios na Web. Patinadora. Campeã mundial. Morre ao cair de janela. Pandemia de Covid-19. Pode fazer com que Flamengo contrate técnico brasileiro. Organizada no Porto rechaça apoio de torcedores do Flamengo após saída de Jorge Jesus e diz Aqui é Vasco. Treinador português acertou com Benfica. Duplo Ibérica. Seria a favorita da diretoria para substituir Jorge Jesus no comando do Flamengo. O Bruneiro busca contratação de treinador europeu. Nuvem de gafanhotos. Volta a preocupar agricultores brasileiros. Por enquanto, nuvem está estável em Corientes, na Argentina. Na coluna Um Olhar sobre o Rio, como Vasconcelos, a vacina salvadora nunca se tornou nos últimos anos um foco de problemas. A Fiocruz é um exemplo de que o Rio pode ser um centro de soluções para o Brasil e para o mundo. Na coluna Informe do dia de Sidney Rezende, roubos materiais de construção assustam o Rio. Bolsonaro diz que o projeto da fake news limita a liberdade de expressão. Lucas Neto. Ganha processo após a colação de pedofilia. Vígio publicado por ele de Nardo Davila, Melo Raposo deve ser de atuar em até 20 patuais sob riscos de multas de R$ 1.000 a R$ 200.000. No Notizap, Ressonância Magnética mostrou o cérebro de uma pessoa morrendo. Michelangelo Pinto. Pintou a fresca criação de Adão com os dedos de Deus e Adão se tocando. E ainda, fotos mostram as máscaras usadas durante a guia espanhola de 1918. E no final do jornal André Moim, uma piadinha para você se divertir. E você? É, você aí, tá aí de boas, escondido, me vendo, ou então na sala aí me vendo pela Smart TV, ou então me vendo no Smartphone. Já deu seu likezinho bem gostoso? Nunca aproveite de, de, mas com vontade, viu? Ó, assim, você vai me fazer famosão nas redes sociais, não só no YouTube, né? Mas também no rádio, na TV e na internet. Enfim, em qualquer meio de comunicação. Ah, você sabe qual é o meu canal? O canal é este aqui, ó. Aproveite para se inscrever neste meu canal. É canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Simples assim. Ah, e aproveite para dar aquela balada, aquela sineta. Blim, 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 blim. É, batalha o sininho, né? Ative o sininho para receber as notificações de meus vídeos do nosso jornal André Amorim. E também, é, de vídeos aleatórios, né? De meus vídeos aleatórios, tá certo? E agora, as notícias, por favor. Muito bem. Tristeza. Um homem infarto. Um homem infarto. Um homem infarto. Como uma campanha virtual para arrecadar dinheiro para o tratamento do pai. De acordo com a técnica de enfermagem, ela e a irmã se revezavam para cuidar do pai. O velório e o sepultamento de Silvio aconteceram neste sábado, dia 18, seguindo as limitações de pessoas devido à pandemia do coronavírus. A atriz Carla Dias agradece apoio após descobrir nódulo natioide. A jovem de 29 anos revelou ontem o problema de saúde. Que as revelou, no caso, na sexta-feira, dia 17. O problema de saúde. E diz que precisa passar por mais testes para saber o tipo de tratamento que deverá seguir. Vindo aqui para agradecer todas as mensagens lindas de carinho e apoio que recebi. Me senti abraçado por todos vocês que vieram a falar comigo. Quantas pessoas se identificando com a minha situação e dividindo suas experiências. Obrigada por tanto amor. Vocês me deixaram mais positiva, forte e corajosa. Agradeceu a atriz na publicação. Ainda na sexta-feira, dia 18, a atriz contou que foi um choque descobrir a doença em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus. No meio de uma pandemia, nunca imaginei que fosse descobrir uma coisa do nada assim. Ainda vou ter que fazer exames, vou ter que fazer biópsia, mas vai passar. Eu sei que vai passar. Finalizou. Rodrigo Hilbert estreia na EdCasa e recebe elogios na web. Apresentador foi para os assuntos mais comentados no Twitter. Rodrigo Hilbert foi para a lista de assuntos mais comentados no Twitter na manhã deste sábado. O apresentador estreou no programa EdCasa da TV Globo com o quadro Tempeio de Família e Agraduos Internautas. O quadro mostra os melhores momentos do Tempeio de Família, programa exibido no canal GNT, onde Hilbert ensina receitas e dicas de cozinha que aprendeu com a avó. Neste sábado, o apresentador construiu sua própria churrasqueira e fez churrasco. Não demorou muito para a enxurrada de elogios a Rodrigo Hilbert começar no Twitter. Bolsonaro disse que o projeto da fake news limita a liberdade de expressão. O presidente acrescentou que uma regulamentação mais rigorosa das redes sociais poderia inibir a livre manifestação de opiniões. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que a proposta de criar uma lei de combate às notícias falsas é uma tentativa de limitar a liberdade de expressão. Vocês sabem que a liberdade de expressão é essencial se você quer falar em democracia. O Congresso está discutindo aqui. Já passou no Senado. Ele está na Câmara. Seria a lei das fake news. Acho que é mais uma maneira de votar limite na liberdade de expressão. Disse o encontro com apoiadores em frente ao Palácio da Alvarada. Bolsonaro acrescentou que uma regulamentação mais rigorosa das redes sociais poderia inibir a livre manifestação de opiniões. Para o presidente da República, na internet não deve haver limites. E quem se sentir prejudicado deve buscar seus direitos na justiça. Você nunca vai saber qual o limite. Vai virar um terreno onde você vai perder a liberdade. Você não vai mais poder se manifestar sobre nada. E essa liberdade de expressão? Essas mídias sociais que me botou aqui na presidência? Disse o presidente. No fim de junho, o Senado aprovou um projeto de lei com o objetivo de combater a disseminação de informações falsas por meio das redes sociais e serviços de mensagem. O texto agora depende da análise da Câmara dos Deputados. Separado do grupo de apoiadores que o aguardavam, do outro lado do espelho e d'água, do Palácio da Alvarada, Bolsonaro voltou também a falar da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Ele disse esperar que governadores e prefeitos diminuam cada vez mais as medidas de isolamento social. Com o grupo de apoiadores, o presidente cantou em nacional durante o sermão de arriamento da bandeira brasileira, que ocorre todas as tardes, às 6 horas da tarde, no local. Agora, com licença, que eu vou beber uma aguinha, viu? Fux defende responsabilizar plataformas no combate às fake news. O ministro do STF também falou sobre a responsabilidade da sociedade no compartilhamento das fake news. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, defendeu a responsabilização das redes sociais no combate às fake news durante o debate virtual realizado neste sábado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Não é possível que uma plataforma não possa ter, com tantos instrumentos tecnológicos, um meio de filtragem daquilo que vai causar um efeito sistêmico extremamente nocivo para o país. Para o magistrado, o discurso de defesa do conteúdo não pode exonerar as plataformas de realizar uma triagem, notícias falsas, que possam ser nocivas ao país. Acho que é uma questão sobre a linha nacional, disse o ministro. Quem trabalhar, ou quer trabalhar nessa área tão sensível, é preciso ter instrumentos capazes de filtrar elementos que atentem contra a soberania do país. É minha opinião diante dos fatos alarmantes que tivemos conhecimento, disse Fux. O ministro do STF também falou sobre a responsabilidade da sociedade no compartilhamento das fake news. Quando tiver uma notícia de grande repercussão, é preciso que haja uma checagem na população antes de compartilhar. A população compartilha sem checar, e a melhor fonte de checagem é a imprensa oficial, disse. Senadores aprovaram um projeto de lei sobre o tema no fim do mês passado, após um vai-vendo de versões e uma série de polêmicas em torno da proposta. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 32 contrários. A proposta está agora na Câmara, onde os deputados iniciaram o debate para modificar o projeto. O primeiro de dez encontros entre parlamentares especialistas foi realizado nesta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maio, do DEM, do Rio de Janeiro, que é o Democratas, né? Disse que o objetivo é fechar um texto de consenso ainda melhor do que o aprovado pelo Senado. Neste mês, o Facebook derrubou uma rede de 73 contas de perfis ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos, ao PSL e, aliás, por comportamento inautêntico coordenado. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, essa ação do Facebook já é uma reação à atenção que o Congresso Judiciário tem dado ao tema. Importante que o Congresso está fazendo. Já há a reação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como também nosso inquérito e depois a própria legislação, seja responsável por reações recentes, como as provedores, como a do Facebook. Disse Mendes durante o debate. Projeto imperfeito. A Câmara deve fazer mudanças significativas no texto aprovado pelo Senado. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, ou do MDB de Mato Grosso do Sul, que também participa do debate, admitiu que o texto dos senadores é imperfeito. A lei que estamos tentando elaborar, e que isso aí é muito imperfeito do Senado, é de que forma? Vamos agora responsabilizar as plataformas, disse. Liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda no Estado Democrático, afirmou a senadora. A senadora afirmou que a pandemia deu urgência à votação do projeto. Ela citou as notícias falsas que começaram a invadir as redes sociais referentes à Covid-19. Construímos um texto e aprovamos para darmos um primeiro passo, disse. No Brasil, além da pandemia sanitária, estamos vivendo a pandemia política, que é principalmente alimentada pelo vírus da fake news. E a vacina para isso é a construção de uma lei legal, constitucional e democrática, que é a lei brasileira de liberdade e responsabilidade de transparência na internet, disse Tebet. Na coluna informe do dia de Sidney Resende, roubo de materiais de construção assustam o rio. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o segmento do comércio de materiais de construção foi classificado como essencial até pela necessidade de se facilitar repassos emergenciais, adequações como home office ou materiais de proteção e higienização dos ambientes. O setor, no entanto, continua sofrendo de maneira impiedosa com o roubo de cargas. O primeiro prejuízo é das empresas que perdem as mercadorias, e ainda que tenham seguro, levadíssimo em função da excedência dos roubos, necessitam refazer todo o processo de preparação para enviar novamente aos rogistas. É comum um caminhoneiro se negar a transportar produtos para o Rio de Janeiro, enrazando as agressões e os riscos às suas vidas. A questão tributária e o combate contínuo ao roubo de cargas são questões fundamentais para a sobrevivência do atacado de materiais de construção em nosso Estado. Infelizmente, não estamos falando em crescer. Falamos em sobreviver tamanhas dificuldades. Conta Jorge Luiz das Neves Morais, presidente do 5MAC do Rio, que representa o setor. Há ainda uma ausência de políticas públicas para impulsionar o segmento. Mesmo depois da criação do Rio Log, um incentivo fiscal que ajudou bastante, os empresários suminenses dizem que trata-se de uma equiparação com as legislações dos Estados vizinhos que permitia que as empresas no Rio situado pudessem vender o comércio local em condições fiscais mais vantajosas. O Rio perdia em arrecadação de impostos. Eles argumentam também que o Estado do Rio precisa reconhecer, de uma vez por todas, a importância de quem produz, gera empregos, paga impostos, de quem abastece e supre as carências do consumidor, mesmo durante a pandemia. Morre em Minas, décima vítima, por intoxicação após consumo de cerveja da Báquer. A vítima tinha 65 anos e estava internada desde dezembro do ano passado. Morreu neste sábado em Belo Horizonte a décima vítima de intoxicação após consumo da cerveja Belo Horizontina na fábrica Báquer. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais. A corporação não revelou o nome, mas disse que a vítima tinha 65 anos e estava internada desde dezembro do ano passado. É a segunda pessoa a falecer nesta semana, em decorrência do consumo da bebida, seis meses depois de se tornar em público os casos de contaminação pela cerveja. No dia 9 do mês passado, 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, lesão corporal e contaminação alimentícia no inquérito que apurou a intoxicação de 29 pessoas que consumiram a Bela Horizontina. As investigações apontaram técnicos da empresa como os principais responsáveis pela contaminação. Foram indiciados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e contaminação de produto alimentar, o chefe de manutenção e seis técnicos do setor de produção da Báquer. Três integrantes do comando da cervejaria foram indiciados por contaminação de produto alimentício e por não dar publicidade a produto alimentar contaminado. Também foi indiciada a testemunha que mentiu durante o depoimento. Os nomes dos indiciados não foram revelados. Segundo as investigações, a substância diatileno-glicol, altamente tóxica, utilizada pela empresa no processo de resfriamento externo de equipamentos da linha de produção, estava contaminando a cerveja via rachaduras que não teriam sido identificadas pela fábrica. Um dia, depois dos indiciamentos, a Báquer disse que a conclusão das investigações não condizia com as provas coletadas pelos policiais. A Báquer informou que não vai comentar a décima morte atribuída ao consumo da Bela Horizontina. Na última quarta-feira, dia 15, José Oswaldo de Farias, 66 anos, morreu no hospital Madro Tereza, na capital, onde estava internado desde fevereiro do ano passado, depois de consumir a cerveja. Durante a internação, conforme informações de sua mulher, Helena Reis, teve cinco paradas cardiorrespiratórias, estava cego e comparezia nas pernas. A família afirma que o caso de Oswaldo é um dos primeiros de contaminação pela cerveja. A polícia confirmou que os dois falecimentos, o de sábado e de quarta-feira, fazem parte do inquérito que apura as mortes pelo consumo da cerveja. A nuvem de gafanhotos volta a preocupar agricultores brasileiros. Por enquanto, a nuvem está estável em Correntes, na Argentina. A nuvem de gafanhotos, que está na Argentina, volta a preocupar agricultores no sul do Brasil. Com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima quarta-feira, dia 22. A previsão foi feita na tarde deste sábado da Agência Brasil, pelo chefe da Divisão de Defesa Sanitaria e Vegetal, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e Carre Felicete. Por enquanto, a nuvem de gafanhotos está citada em Correntes, na Argentina, a 130 km do município gaúcho de Barra do Quaraí. As informações sobre os incertos estão sendo repassadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, que acompanha a situação com o órgão fitossanitário argentino. Com a elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul, neste final de semana, estamos apreensivos, mas preparados para o caso de uma eventual ocorrência da praga em território gaúcho. Temos um plano operacional de emergência elaborado com o Ministério da Agricultura, explicou Felicete. Alerta. Ele acrescentou que apesar do estado de alerta, hoje a tendência é que haja um deslocamento da nuvem para a província de Entre Rios, na fronteira da Argentina com o Uruguai. Embora não representem um risco direto para os seres humanos, os gafanhotos podem, em grupo, causar grandes prejuízos econômicos, devorando plantações em questões de horas. Caso os insetos cheguem ao estado, Felicete avalia que o potencial de prejuízo é muito grande, especialmente em culturas recém-plantadas, como o trigo e a canola. Além delas, cevadas de agricultura e pastagens de inverno para gado de leite e engorda de gado de corte também preocupam. A orientação é que produtores rurais fiquem atentos à chegada dos insetos e comuniquem em sua presença imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ou ao Escritório Municipal da EMATER mais próximo. Na última sexta-feira, dia 17, questões operacionais foram discutidas com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Rösler. Falamos também sobre a questão dos recursos emergenciais para trabalhar a supressão dos surtos de gafanhotos, disse o Paraguai. Uma segunda nuvem de gafanhotos que está se movimentando no Paraguai também está sendo limitada pelo Brasil com menos preocupação. De acordo com os Serviços de Qualidade e Sanidade Vegetal, Senave, do país vizinho, os incestos que estavam em Madrejón e Quatro de Maggio seguiram para o Sudeste em direção a Teniente Pico, no departamento de Buquerón, também no Paraguai. japonês da Federal perde cargo e terá de pagar multa após ser condenado por contrabando. A ação aponta que ele se escondeu por trás da parte institucional voltada ao combate do crime na fronteira para facilitar o contrabando ou descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando como agente policial. Newton Ishii, o ex-agente da Polícia Federal, conhecido como japonês da Federal, foi condenado por facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai em Foz do Iguaçu. Devido a isso, ele perderá o cargo e terá de pagar uma multa de R$ 200 mil. De acordo com o juiz Sérgio Luiz Ruivo Marques, a primeira vaga da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, a conduta de Ishii foi de extrema gravidade com a afronta direta de dignidade da função pública por ele exercida. A função aponta que ele se escondeu por trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira para facilitar o contrabando ou descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando como agente policial. A multa de R$ 200 mil foi calculada a partir do valor de 40 vezes a média da renda autodeclarada por ele. O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC e sofrerá incidências de juros moratórios no patamar de 1% ao mês. Além deste imbróglio em 2009, o japonês da Federal foi condenado por corrupção e descaminho por supostamente facilitar a entrada de produtos contrabandeados do Paraguai. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, chegou a revendar a decisão de primeira instância, rejeitando o recurso do acusado. Policial civil João Afriburgo morre em acidente em Cachoeira de Trajano de Moraes. Comunicado em homenagem a agente foi publicado na rede social da delegacia. A policial civil Daniel da Costa Paixão morreu neste sábado, dia 18 de julho, em um acidente em uma cachoeira no município de Trajano de Moraes. A informação foi divulgada na rede social na 151ª delegacia de Nova Friburgo, onde a policial era alocada. A policial estava de folga e teria escorregado e caído da parte alta da cachoeira na localidade de Sodrelândia. A homenagem feita pelos colegas de Daniela destaca seu talento e dedicação no cumprimento do dever. Daniela era uma jovem policial, talentosa e dedicada, motivada em fazer um trabalho de qualidade. Ciente de que a sociedade merece isso, de cada servidor público, pessoa amável, logo se tornou personagem estimada pela família policial, sendo carinhosamente chamada de Dani, diz a nota. E traz ainda o lamento dos colegas pela morte tão precoce da policial. A morte é algo que o policial aprende a conviver, mas perder uma jovem numa fase tão bela da vida. Iniciando uma carreira tão valorosa, ou tão valorosa, e que muito nos orgulha, é algo devastador. Situação que queremos enfrentar com as boas lembranças de que a querida Dani nos deixou. Valeu a pena tê-la tido conosco neste período. E agora ela mora em nossa memória e em nossas orações. Desejando aos familiares e amigos um conforto para conviver com essa enorme perda. Saudades eternas de seus colegas e amigos policiais. Cacique Raoni tem quadro estável após ser internado. Raoni começou a ficar doente há 15 dias, com febre, diarreia e vomitando. E há dois dias foi levado de avião da sua aldeia até o hospital de Colíder. O cacique Raoni Metuptiri, figura emblemática da resistência indígena no Brasil, foi internado nesta semana com quadros de desidratação, mas deu negativo para a Covid-19 e se encontra estável. Informou neste sábado, dia 17, a ONU francesa Planeta Amazon. Raoni começou a ficar doente há 15 dias, com febre, diarreia e vomitando. E há dois dias foi levado de avião, de sua aldeia, até o hospital de Colíder, a 648 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Explicou a AFP, Guerra, Peter, os residentes da ONG, que coordenou a atividade internacional do cacique. De início, acreditou-se na possibilidade do cacique ter contraído o novo coronavírus, mas o teste de detecção da doença deu negativo. O líder indígena se encontra estável e recuperou o apetite, de acordo com o bruxo que explicou que o chefe da etnia Kayapó, com mais de 90 anos de idade, ficou debilidado após a morte da esposa no fim de junho. O falecimento da esposa, vítima de um derrame cerebral, afetou muito o ânimo do cacique Raoni, descreveu. Famoso pelos seus coloridos cocais de plumas e o grande disco inserido no lado inferior, Raoni viajou com o mundo nas últimas décadas para aumentar a consciência sobre a ameaça que a destruição da Amazônia representa para os povos indígenas. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019, Raoni redobrou as denúncias datais contra os povos nativos do Brasil. Em entrevista recente concedida à AFP, Raoni afirmou que Bolsonaro quer se aproveitar da pandemia para impulsionar projetos que ameaçam os povos indígenas que têm um histórico de vulnerabilidade a doenças externas. Mais de 16 mil indígenas foram contaminados e 535 morreram por causa do novo coronavirus no Brasil, segundo a articulação de povos indígenas do Brasil, a PIB. Os dados causam um temor entre os cerca de 900 mil indígenas que vivem em diferentes regiões do Brasil. Justiça determina a manutenção do funcionamento dos hospitais de campanha, do Maracanã e de São Gonçalo. O juiz destacou também que a transferência pode agravar o quadro de saúde dos pacientes com o estado mais delicado. A juiz Aline Maria Gomes Massone, da 14ª VAR da Fazenda Pública do Rio, intimou o estado do Rio para que cumpra a decisão da 25ª Câmara Sílvio e mantém em funcionamento os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo. A magistrada determinou a não suspensão da admissão de novos pacientes e a manutenção daqueles já admitidos e ainda não transferidos. Ao que parece, como interfere-se nas notícias veiculadas, a transferência de pacientes e o possível fechamento da unidade ocorreu não em virtude da desnecessidade dos leitos, mas em razão do vencimento do ajuste com a respectiva O.S. que a operacionalizava, escreveu a magistrada. O.S. que é o Iabas, né? A juíza destacou também que a transferência pode agravar o quadro de saúde dos pacientes em estado mais delicado. Nesta sexta-feira, a Defensoria Pública, DPRJ e o Ministério Público do Estado do Rio, MPRJ, protocolaram duas precisões à Justiça para impedir o encerramento das atividades dos hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo. De acordo com os órgãos, o Governo do Estado alega que o fechamento tem como justificativa o fim do contrato com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde Iabas, organização social responsável pela administração das unidades. Mais cedo, no entanto, a Secretaria de Estado de Saúde comunicou que os hospitais não serão fechados neste momento e a Fundação Saúde irá ceder profissionais para atuarem nas unidades para onde os pacientes destes hospitais estão sendo transferidos. Nossa nota da Secretaria de Estado de Saúde na íntegra. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, informa que iniciou nesta sexta-feira, dia 17 de julho, de forma preventiva, a transferência dos pacientes do Hospital de Campanha do Maracanã e de São Gonçalo para outras unidades. Os 26 pacientes do Maracanã, sendo 16 de UTI e 10 de enfermagem, estão sendo encaminhados para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, Hospital Municipal Ronaldo Gasola e Instituto Nacional de Infectologia Ivandro Chagas. Já os 8 pacientes de São Gonçalo, sendo 7 de UTI e 1 de enfermaria, estão sendo levados para o Instituto Estadual Tórax e Parreira e Hospital Municipal Luiz Palmiere. Assim, os pacientes têm a saúde preservada e poderão dar continuidade em seus tratamentos. A SES reforça que a medida foi tomada em virtude do término do contrato com a AOS e ABAS, referente aos profissionais de saúde que acontecem no sábado, dia 18 de julho. No dia 14, a Organização Social informou a SES que não mais prestaria o serviço. A SES finaliza comunicando que os hospitais não serão fechados neste momento e que a Fundação Saúde aceita profissionais para atuar nos hospitais de campanha. Na coluna Um Olhar Sobre o Rio com Nuno Vasconcelos, a vacina salvadora. Nunca se tornou nos últimos anos um foco de problemas, a Fiocruz é um exemplo de que o Rio pode ser um centro de soluções para o Brasil e para o mundo. O Rio de Janeiro se habituou, nos últimos anos, a ser tratado como um fardo que pesa sobre os ombros do restante do país. Por obra de uma associação de erros cometidos por gestores estaduais e municipais nas últimas décadas, a cidade e o Estado se transformaram, aos olhos dos demais brasileiros, em sinônimos de corrupção, de violência e de ineficiência. Em meio a estes sinais desanimador, no entanto, é mais do que reconfortante perceber que algumas instituições fulminenses não apenas resistiram à destruição, como tem servido de exemplo de que se tudo foi feito do jeito certo, nada impede que o Rio deixe de ser visto como o líder dos problemas e passe a ocupar um lugar de honra no centro das soluções do país. Uma destas instituições é a Fundação Oswaldo Cruz, criada no ano de 1900 com o nome de Instituto Soloterápico Federal para combater uma série de problemas sanitários que ameaçavam a então capital do país. A Fiocruz vem se firmando ao longo de seus 120 anos de vida como uma referência mundial em saúde pública. A fundação que foi rebatizada em 1908 com o nome de seu criador, o sanitarista Oswaldo Cruz, deverá começar a produzir em larga escala, nos próximos meses, a vacina desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e tem sido apontada como a mais eficaz e promissora para o combate à Covid-19. Caráter excepcional. O governo brasileiro já negociou com a empresa farmacêutica AstraZeneca, parceira da Universidade neste projeto, os termos para a produção pela Fiocruz de 30,4 milhões de doses da vacina. Ainda é preciso aguardar a conclusão da terceira e última etapa de testes para que se inicie a aplicação do medicamento em larga escala. Quando forem cumpridas todas as exigências e a produção entrar em ritmo industrial, a Fiocruz produzirá até 40 milhões de doses por mês e se tornará a principal fornecedora da vacina não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Temos uma infraestrutura robusta e com capacidade produtiva para incorporar novas tecnologias e introduzir novas vacinas rapidamente no Sistema Único de Saúde, afirmou recentemente a pesquisadora Nízia Trindade de Lima, presidenta da Fiocruz. Mesmo estando em fase acelerada, ainda seria necessário, em condições normais, esperar até o mês de junho de 2021 para o registro e a validação exigidos para a distribuição em larga escala da vacina pela rede do SUS. As condições, no entanto, são excepcionais e isto deve acelerar o processo. A diretora médica da AstraZeneca, Maria Augusta Bernardinho, acredita que na hipótese de os testes da terceira fase confirmarem a eficácia da vacina, as autoridades mundiais da saúde podem liberar a vacina em caráter de urgência. Se isto acontecer, nada impedirá que as autoridades brasileiras sigam o mesmo caminho, mesmo porque parte dos testes desta terceira fase estão sendo feitos no Brasil com 5 mil voluntários. Vacina bivalente. A vacina de Oxford não é a única que tem se mostrado eficaz. A Fiocruz também não é o único centro de excelência em condição de produzir o medicamento no Brasil. Embora menos adiantados, os testes com a vacina criada pela chinesa Sinovac Biotec, realizados pelo Instituto Botatã de São Paulo, vêm gerando resultados animadores. Outros movimentos importantes estão sendo feitos. Nos últimos dias, os Estados Unidos e a Rússia fizeram movimentos que fizeram lembrar os tempos da chamada Guerra Fria. Na terça-feira passada, a Universidade Sinovac, na Rússia, afirmou que dará início à distribuição em larga escala de uma vacina desenvolvida em seus laboratórios. Não foi informada, porém, a técnica utilizada nem as condições em que os testes foram realizados. No dia seguinte, a Moderna, uma farmacêutica americana, publicou numa revista científica a respeitar informações sobre a eficácia de seu medicamento. Discutir se a solução virada da Inglaterra, da China, da Rússia ou dos Estados Unidos é bobagem. Não importa de onde ela vem. O importante é que venha logo. Para o povo brasileiro é alentador se lembrar que existe no Rio um centro de excelência que é parte da linha de defesa contra esta ameaça mundial. O mais importante, porém, é saber que a capacidade da Fiocruz não se limita a produzir vacinas desenvolvidas em 8%. Os pesquisadores da instituição desenvolveram, no entanto, um sistema simples e eficaz que melhora a qualidade do ar nas UTIs, reduzindo o risco de contaminação dos profissionais de saúde que lidam com os pacientes em tratamento. E mais, além de trabalhar com medicamento inglês, os pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina bivalente que protegerá tanto contra o corona quanto contra o virus influenza. Ou seja, com uma picada só, a pessoa se livrará de duas ameaças grátis. Para um lugar que se habituou a ser visto apenas pelo lado negativo, a Fiocruz é um exemplo de que o Rio é capaz de oferecer soluções para o país e para o mundo. Muito bem, estamos lembrando que este é o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Incêndio destrói órgão de Catedral de Nantes, na França. O fogo começou a se alastrar na madrugada deste sábado e as autoridades vão investigar as causas. Nantes. Um incêndio destruiu neste sábado em Nantes um órgão musical instalado na Catedral desta cidade francesa que fica no oeste da França. O incêndio já foi controlado e as causas, segundo autoridades francesas, serão investigadas. Os estragos estão concentrados no órgão que está completamente destruído. A plataforma sobre a qual se situa está muito instável e ameaça ruia, afirmou o responsável dos bombeiros, Lohan Ferlé. Foi aberta uma investigação por um incêndio voluntário, disse o promotor da República, Inantos, Pierre Sannes. Aparentemente, o fogo irrompeu de três lugares diferentes, de acordo com o responsável. Supremo envia à Procuradoria Geral da República notícia crime contra a Damares por fala em reunião. A medida é praxe e caberá à Procuradoria optar se prossegue o arquivo pedido. O Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria Geral da República, PGR, notícia crime protocolada contra a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Mares Alves, pela declaração sobre pedir à prisão de governadores e prefeitos, dito durante a polêmica reunião ministerial do dia 22 de abril, que procedeu à renúncia do ex-ministro Sérgio Moro. A medida é praxe e caberá à Procuradoria optar se prossegue o arquivo pedido. Durante o encontro, a ministra afirmou que o Brasil vive a maior, hoje vive a maior, violação dos direitos humanos da história do país nos últimos 30 anos. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão ao processo e nós vamos pedir, inclusive, à prisão de governadores e prefeitos, afirmou. Na verdade, responderão a processos, né? Após a divulgação da reunião, a Mares informou pela Associação do Ministério que defendia prisão para administradores públicos que tivessem violado direitos de pessoas de furarem as regras de isolamento social. Oh, direitos de pessoas que furaram as regras, né? Em abril, uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, que foi detida em Araquá, em São Paulo, após se recusar a deixar uma praça e desobedecer recomendações da Guarda Civil Municipal. A mulher também agrediu uma agente. A notícia crime enviada pelo Supremo é assinada pelo advogado Ricardo Schmidt. Segundo ele, da Mares proferiu grave ameaça aos poderes dos Estados. A hora noticiada da Mares Regina Alves deve ser denunciada pela prática do crime capitulado no artigo 18 da Lei nº 7.170, por flagrantemente ter tentado impedir com o emprego de grave ameaça o livre exercício dos poderes dos Estados. No caso, a atuação de governadores prefeitos, inclusive ameaçando de prisão, os supramencionados agentes públicos, afirmou. Boiada. Além de da Mares, o Supremo enviou à PGR, na semana passada, a notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por declarações ditas na mesma reunião ministerial. Na ocasião, Salles disse que o governo federal deveria aproveitar a oportunidade da pandemia do novo coronavírus para ir passar uma boiada em regulações ambientais. Após a divulgação das imagens, o ministro disse que estava defendendo a flexibilização de normas dentro da legalidade. O pedido foi apresentado pelos senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, ambos da rede, a deputada federal Joênia Oapichana, do mesmo partido, e o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio. Os parlamentares destacaram que as palavras e o contexto demonstram claramente, em alto e bom som, a intenção do senhor ministro do Meio Ambiente de afrouxar de maneira sorrateira as normas estatais relacionadas ao meio ambiente, aproveitando-se de um momento tão crítico da história da saúde pública nacional. Rio tem praias vazias e diz respeito às normas de esportes coletivos. No primeiro sábado, após o início da fase 4 de reabertura da cidade do Rio, as praias não enchevam, mas diz respeito às normas esteve presente. Nos finais de semana, todos os esportes coletivos em praias e lagoas seguem proibidos para evitar aglomerações. A PM teve de agir e pediu para algumas pessoas deixarem a E. Confia nas novas regras. Esportes coletivos, de segunda a sexta, em quadros, nas praias e lagoas. Pons turísticos, com um terço da capacidade de distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa, procura antecipadamente local para saber se for reaberto. Lojas de shopping e estacionamentos. A capacidade de pula de 1 terço para 2 terços. Piscinas de clubes, reabertas somente para natação. Seguem proibidos para lazer. Comércio de rua. Capacidade passa a ser de 2 terços e o funcionamento aos sábados está liberado a partir das 9 da manhã. Reabertura de estacionamentos na orla. Reabertura de feiras de artesanato. Somente para a venda de produtos deste segmento, mas proibida a comercialização de alimentos e bebidas. Academias. O distanciamento que é de 6 metros quadrados por pessoa, passa a ser de 4 metros quadrados. Educação. Universidades abertas somente para atividades práticas da área de saúde, medicina, fisioterapia e enfermagem. Do outro lado da cidade, em São Cristóvão, lá no norte do Rio, um dos pontos turísticos mais belos e conhecidos do Rio, ficou praticamente vazio durante toda a manhã e início da tarde deste sábado. A quinta da Boa Vista recebeu poucas pessoas. A maioria usou máscaras para caminhadas ou piqueniques no gramado. Descumprimento e multas nas praias. No último e final de semana, a Guarda Municipal multou 135 pessoas que foram flagradas sem máscaras de proteção durante fiscalização realizada nas praias da cidade. A fiscalização também retirou banhistas da faixa de areia, pois só era permitida a permanência de pessoas neste local para atividades físicas individuais. A multa pela falta da máscara é de R$ 107,00, aplicada no CPF da pessoa. Já para os estabelecimentos flagrados com consumidores e funcionários sem a máscara, a infração varia de R$ 590,00 a R$ 2.696,20, com base na complexidade e risco de cada atividade. Muito bem. Muito bem. Lucas Neto ganha processo após acusação de pedofilia. Vídeo publicado por Ednardo Dávila, Melo Raposo, deve ser retirado do ar em até 24 horas, sob risco de multas de R$ 1.000,00 a R$ 200.000,00. Lucas Neto, irmão de Felipe Neto, ganhou uma ação contra o internauta que o acusou de pedofilia no YouTube. Com isso, o vídeo publicado por Ednardo Dávila, Melo Raposo, deve ser retirado do ar em até 24 horas, sob risco de multas de R$ 1.000,00 a R$ 200.000,00. A decisão da juíza Flávia de Almeida, da sexta varia civil, foi publicada pelo Tribunal de Justiça do Rio na última sexta-feira de 2017, e aponta que a liberdade de expressão encontra seu limite na defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. É atentatório ao Estado Democrático de Direito a divulgação de falsas notícias acerca de pessoas, imputando-lhes a prática de crimes sem que haja consistente prova, afirmou a juíza, destacando ser uma grave acusação ao demandante, já que convergem ao entendimento de que ele está incitando pelo filia em seus problemas infantis. O irmão de Lucas, Felipe Neto, comemorou a decisão das redes sociais. Mais uma vitória, mais um vídeo derrubado, mas ainda vai responder na justiça para corrigir os danos causados. Internet não é terra sem bem. As acusações de internauta foram feitas após um vídeo em que Lucas aceita o desafio de comer um doce chamado Super Gummy. O autor teria entendido se tratasse de um produto erótico. Depois que ele recebeu que era notícia falsa, ele apagou a mensagem. Mas o print é eterno no meu Google Drive e nas mãos da justiça. Diz o Lucas Neto que completou. As pessoas são muito malvadas. Tim, Claro e Telefônica, fazem oferta por negócio imóvel da Oi. Empresas se encontram em recuperação judicial. As empresas Tim, Claro e Telefônica Brasil fizeram uma oferta conjunta para a compra do negócio imóvel da Oi que se encontra em recuperação judicial. A proposta foi confirmada em fato relevante, comunicada à Comissão de Valores Mobiliares, CVM, pelas quatro maiores companhias que ofertam serviço de telefonia celular no Brasil. O valor do negócio não foi informado. A oferta é vinculante, ou seja, está sujeita a determinadas condições, inclusive a de garantir que Tim, Claro e Telefônica, tenha um direito, como primeiros proponentes ou stocking horse no jargão do mercado, de cobrir outras propostas melhores, caso surjam. Em seu comunicado, divulgado neste sábado, dia 18, a Oi diz que a oferta confirma o interesse do mercado no seu negócio imóvel. A empresa diz que pretende focar sua atuação como provedor de infraestrutura de telecomunicações, incluindo a massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade no fornecimento de soluções. Fato relevante ao mercado. No caso de aceitação da proposta apresentada e na hipótese de concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela do negócio e disserá as companhias em fato relevante ao mercado. A proposta de compra inclui termos de autorização de uso de radiofrequência, base de clientes do serviço móvel pessoal, direto de uso de espaço em imóveis e torres, elementos de rede móvel, de acesso ou de núcleo, e sistemas plataformas. Os chamados ativos móveis já haviam sido descritos pela Oi em junho. Do ponto de vista dos clientes, a transação promoverá ganhos na experiência de uso e melhoria na qualidade do serviço prestado, além da possibilidade de lançamento de produtos e ofertas, disse a Tim. Em mensagens similares, Telefônica Brasil e Claro também disseram esperar que o negócio proporcione maior crescimento, geração de eficiências operacionais e melhorias na qualidade do serviço. A Oi entrou em recuperação judicial em 2016, quando acumulava uma dívida superior a R$ 64 bilhões. O processo é supervisionado pela Justiça do Rio de Janeiro. Está cosseno aí. Antes de sair do Flamengo, Jesus indicou Gilberto Fluminense para reforçar a lateral direita. O jogador tem contrato em definitivo com o Tricolor até julho de 2022. Após a saída do técnico, Jorge Jesus Paulo Benfica, a diretoria do Flamengo rapidamente iniciou o trabalho de busca para encontrar um substituto à altura do ex-treinador. Mas quando o Mister estava no comando rubro-negro, a cúpula monitorava o mercado em busca de um lateral direito para ser reserva imediata de Rafinha, e o português havia indicado o nome de Gilberto Fluminense. A indicação do nome de Gilberto por Jorge Jesus, a diretoria, foi feita no fim de junho e começo de julho. Inclusive, nas partidas do Flamengo diante do Fluminense pela final da Taça Rio, e as duas da decisão carioca, o português analisou o lateral de perto e gostou das características do jogador. Uma fonte da reportagem ligada à comissão técnica de Jorge Jesus confirmou que o treinador via com bons olhos a contratação de Gilberto. O Mister falou muito bem dele, Gilberto. Quem sabe não leva para o Benfica? Brincou a pessoa. Na última quarta-feira, o repórter que assinou essa matéria trabalhou na beia do gramado do Maracanã e viu em loco o Jorge Jesus e Gilberto conversando ao pé do ouvido. Com a incerteza se o Mister continuaria ou não no comando do Flamengo, a diretoria rubro-neira não deu continuidade no interesse do português no atleta tricolor. Com o desligamento de Jorge Jesus, os dirigentes do Flamengo iam aguardar a contratação do novo treinador para analisar a possibilidade de contratações para o elenco. O que há de certo é que em julho nenhum atleta será contratado pelo rubro-neiro e o foco neste momento é a contratação do novo comandante. Gilberto tem contrato em definitivo com o Fluminense até julho de 2022 e o tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e o direito por pouco mais de 80 mil euros junto à Fiorentina, dono do restante do percentual. Com 27 anos, Gilberto está no Fluminense desde 2018, quando chegou emprestado pela equipe italiana. Ao todo, ele entrou em campo 101 vezes e marcou 11 gols. Bolsonaro defende impostos sobre transações e rechaça a comparação com o CPMF. A equipe econômica deve apresentar ao Congresso sua proposta de reforma tributária na próxima terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado, dia 18, que o imposto sobre transações proposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não é igual ao CPMF. A proposta de Guedes visa desonerar a folha de pagamento, disse Bolsonaro, apoiadores reunidos em frente ao Palácio da Alvarada. Na última quinta-feira, Paulo Guedes também rejeitou a comparação do imposto sobre transações com o antigo imposto do cheque. A equipe econômica deve apresentar ao Congresso sua proposta de reforma tributária na próxima terça-feira. Contaminado pelo novo coronavírus, o presidente conversou com apoiadores no fim da tarde deste sábado após cerimônia de achiamento da bandeira. Ele usava máscara. Estava ao lado da deputada federal, Carlos Ambelli, do PSL de São Paulo. Vamos apoiar as reformas e colocar o país nos trilhos de novo, disse a parlamentar. Bolsonaro ainda disse que o governo federal não deixou faltar em recursos para que os estados e municípios combatam a pandemia. Ele reiterou que o Brasil deve voltar a trabalhar e que as medidas de isolamento social não têm eficácia no combate da Covid-19. Miséria e depressão matam mais que coronavírus, disse o presidente aos apoiadores. Organizada do Porto rechaça apoio dos torcedores do Flamengo após saída de Jorge Jesus. Aqui é Vasco. Treinador português acertou com o Benfica. Após acerto de Jorge Jesus com o Benfica, alguns torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais do Porto, maior rival da equipe de Lisboa para demonstrar apoio ao clube português. No entanto, Fernando Madureira, presidente da principal torcida organizada do Porto, a Super Dragões, não faz questão nenhuma do apoio. Em homenagem no story do Instagram, ele revelou simpatia por outro clube do Rio. Aqui é Vasco, disse. Ele frisou a ligação entre torcidas de Porto e Vasco. Aqui não há Flamengo nenhum. Os Super Dragões estão fechados com a Força Jovem do Vasco e a Força Jovem está fechada com os Super Dragões, disse. Após conquistar cinco títulos pelo Flamengo em pouco mais de um ano, Jorge Jesus acertou o retorno para o clube que dirigiu de 2019 a 2015. Pelo Benfica, ele conquistou dez títulos, entre eles, três taças do Campeonato Português. Dupla ibérica seria favorita da diretoria para substituir Jorge Jesus no comando do Flamengo. O rubro-negro busca contratação de treinador europeu. E, após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo via a página e busca o nome do novo treinador para comandar a equipe na estreia do Brasileirão, que acontecerá no dia 8 de agosto contra o Atlético Mineiro. De acordo com informações do portal UOL, o português Leonardo Jardim e o espanhol Miguel Ángel Ramírez são os favoritos da diretoria. De acordo com o site, a cúpula rubro-negro está avaliando os prós e contras dos treinadores. Pesa aí a favor de Jardim e a experiência na Europa. Ele comandou o Monaco e foi semifinalista da Liga dos Campeões de 2017. Ele está desempregado no momento. Já Ramírez diz o Independiente de El Baia, atual campeão da Copa Sul-Americana. A equipe equatoriana foi derrotada pelo próprio Flamengo na final da Copa Sul-Americana. E está no grupo rubro-negro na Libertadores deste ano. Pandemia de Covid-19 pode fazer com que o Flamengo contrate técnico brasileiro. Rubro-negro contrata, ou melhor, procura substituto de Jorge Jesus. Após a saída de Jorge Jesus do Flamengo, os principais nomes ventilados para substituir o treinador são estrangeiros. Porém, pode ser que a pandemia da Covid-19 faça com que o Clube Caioca tenha de contratar um brasileiro. As informações são do documentarista da ESPN Brasil, Mauro Serra Pereira. O Brasil é um dos países mais afetados do mundo por conta da Covid-19. No momento, apenas os Estados Unidos têm número maior de mortes do que o Brasil. Além disso, o país não consegue reduzir o número de casos fatais. E a média continua sendo de cerca de mil mortes por dia. Com isso, a possibilidade de convencer um treinador estrangeiro a vir para o país neste momento acaba se tornando mais difícil. Além disso, de acordo com informações de Mauro Serra Pereira, o Flamengo já teria dito ao Atlético Mineiro que não pretende buscar a contratação de Jorge São Paulo em nome estrangeiro de mais prestígio que atua no futebol brasileiro após a saída de Jorge Jesus. município do Rio marca data para retorno de gestores às escolas. Entidades educacionais alegam que não foram consultadas sobre essa decisão da prefeitura. A Secretaria Municipal de Educação definiu na sexta-feira que o plano de reabertura das escolas começa no dia 3 de agosto com o retorno de gestores de unidades de educação. Entretanto, a data apresentada em reunião do grupo de trabalho que estuda a volta aos aulos no município não foi discutida previamente com entidades educacionais que alegam só ter conhecimento do material menos de um dia antes desta decisão. Da forma como o documento está apresentado, parece que todo o grupo de trabalho assinou e concordou que dia 3 de agosto vai ter a volta dos gestores, afirma Maria Eduarda Quiroga, representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP. O retorno seria para avaliar a situação das estruturas nas unidades. O plano esquematizado pela prefeitura sugere retorno gradual a partir de alunos matriculares em séries terminais com a adoção do ensino híbrido e rodízio de estudantes. O horário de aulas por turno seria reduzido a 2 horas e meia. O projeto mostra também que cerca de 25 mil profissionais das unidades de educação não fazem parte do grupo de risco e, portanto, poderiam retornar, mas não foi especificada a quantidade de funcionais para a educação. A mesma incerteza recai sobre licitações feitas pela prefeitura para adquirir EPIs e equipamentos de limpeza, que não tem data de previsão para chegar. Segundo o CEP, a Secretaria convocou na noite de sexta-feira reunião extraordinária do grupo de trabalho na segunda-feira, mas não especificou o assunto. O sindicato informa que vai lançar, junto com demais entidades, uma nota criticando a postura da prefeitura. A SME informa que não há data definida para o retorno das aulas, mas as unidades estão equipadas até o momento da falta. Patinadora campeã mundial morre ao cair de janela. Segundo o treinador da jovem, ela havia sido diagnosticada com epilepsia em janeiro e decidiu se aposentar. A australiana de origem russa, Ekaterina Aleksandrovskaya, campeã mundial de patinação artística em 2017, morreu aos 20 anos de idade, depois de cair de uma janela em Moscou, anunciou seu treinador neste sábado. A imprensa russa deu a entender que se tratava de um suicídio, citando um bilhete que teria sido deixado pela jovem. O treinador de Aleksandrovskaya, Andrey Kielako, disse à APF que ela caiu do Sextandard, prédio no centro capital russa. Em 2017, Aleksandrovskaya foi a campeã mundial júnior ao lado do australiano Harley Windsor, primeiro aboígine a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang em 2018, onde a dupla terminou no 18º. Windsor declarou que ficou arrasado com a morte de sua parceira numa mensagem postada no Instagram. Os patinadores dissolveram a parceria em fevereiro passado pelos problemas de saúde de Aleksandrovskaya, explicou o INSA. Segundo o treinador da jovem, ela havia sido diagnosticada com epilepsia em janeiro e decidiu se aposentar. Antes deste diagnóstico, ele disse, ele já estava sofrendo de depressão. Ou ela, né? Já estava sofrendo de depressão. Quem não viu, veja, é um filme muito legal, diz Xuxa, sobre amor, estranho amor. As pessoas querem me atingir falando sobre o filme, que é deixar claro que isso não me atinge, porque aqui e lá é uma ficção. Gosto muito de falar da realidade, disse ela. Xuxa relembrou sua participação no filme Amor e Estranho Amor, de 1982, de Walter Hugo Cui, em entrevista ao programa Otalab, de Otaviano Costa, na última sexta-feira, dia 17. A apresentadora citou a produção ao relembrar de quando acompanhou a votação da Lei Menino Bernardo, também conhecida como a Lei da Palmada, que coibiu violência contra crianças, em 2014. Xuxa lembrou críticas por parte de um político evangelho, na ocasião, que a levaram a fazer um gesto de coração com as mãos. porque ela não podia responder, né, no evento parlamentar, porque ela não era parlamentar, portanto, não poderia responder a críticas do parlamentar, né. Como que uma pessoa que fez filme onde ela fica com uma criança, um monte de coisas, aquilo me deu um negócio, a gente não pode falar sem microfone, a gente não pode falar, sem microfone não pode rebater, achei aquilo de uma grosseria, contou. Na sequência, abordou amor e estranho amor, ressaltando que é uma ficção, não uma biografia. Tudo está valendo a pena, até o desafio de algumas pessoas que falam muito sobre este filme, até gostaria de deixar claro, quem não viu, veja o filme, gente. É um filme muito legal, feito pelo Walter Gugui, afirmou. Por fim, concluiu, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme, queria deixar claro que isso não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção, gosto de falar da realidade. A apresentadora posta imagem nua, fala em romance com o piloto e sobre conversas com o Neymar. Ela, que também é modelo, tem 5,1 milhões de seguidores no Instagram. A apresentadora e modelo russa, Victoria Odinkova, afirmou ao jornal The Sun ter tido um relacionamento com o campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, após ele ter terminado com a cantora Nicole Scherfinger. Tivemos diferentes tipos de relacionamento. Em um certo período de tempo foi romântico, eles estavam me cortejando, mas então esse relacionamento evoluiu para a amizade. Eu moro na Rússia e ele mora no exterior. Acabamos de nos tornar amigos que podem trocar mensagens e enviar cumprimentos de feriado, afirmou ela. Odinkova, que tem 5,1 milhões de seguidores no Instagram, afirma que conheceu o piloto da Mercedes há quatro anos em Barcelona. Ela diz que eles começaram a trocar mensagens nas redes sociais. Na mesma entrevista, Odinkova diz que agora mantém um contato frequente com o brasileiro Neymar, que ela conheceu através de Lewis, já que ambos são amigos. Eu entendo que Neymar é um cara normal. Nós trocamos mensagens no Instagram, aponta. Odinkova, aliás, diz que é bombardeado com mensagens de estrelas do esporte. Nunca a sabe. Muitas vezes recebo mensagens de atletas profissionais, especialmente os jogadores de futebol europeus. Eu nem me lembro desses nomes. Só vejo. Oh, mais uma mensagem de algum jogador. Eu nem azaro. Conta. Entre os jogadores que ela diz que enviaram mensagens estaria Cristiano Ronaldo. Ronaldo escreveu para mim. Faz muito tempo. Ele escreveu. Oi, tudo bem? Apaguei a mensagem e não respondi. Garante. A modelo russa se tornou popular por conta de um episódio em Dubai. Vi que foi fotografada e filmada sem autorização e medidas de segurança no topo de uma torre de 75 andais. Numa das imagens é possível ver Vicky pendurada na torre apenas segurada pelo braço do fotógrafo. As fotos foram criticadas pelo risco. ressonância magnética mostrou o cérebro de uma pessoa morrendo No início de julho de julho de 2020 um perfil apócrifo no Twitter disseminou um gif e o associou a uma história muito sinistra. Segundo o perfil o gif mostraria o que acontece no cérebro de uma pessoa morrendo. Isto porque antes de morrer o cérebro liberaria toneladas e mais toneladas de endorfinas que fariam uma pessoa sentir uma série de emoções algo tragicamente belo. O tweet já teve cerca de 400 compartilhamentos e mais de mil curtidas. Entretanto será que o gif que está na matéria ressonância magnética mostrou o cérebro de uma pessoa morrendo no site ifarsas.com realmente mostra o cérebro de uma pessoa morrendo? Vamos descobrir agora. É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Na verdade o gif retrata parte de uma cena do sexto episódio da primeira temporada da série The Walking Dead ou seja não estamos diante de um exame verdadeiro de ressonância magnética de um ser humano morrendo. Portanto se trata de algo ficcional. Não há nenhum estudo até o momento que sustente tal alegação. Num texto escrito e publicado pelo doutor Simons Coyle um biólogo molecular britânico no site ou melhor Simons Coyle um biólogo molecular britânico no site The Conversation republicado pela BBC Future em fevereiro de 2020 este assunto foi abordado de uma maneira bem interessante. Segundo o doutor Coyle é difícil decifrar o momento real da morte. nesse sentido há quem aponte que pode haver uma enxurrada de endorfinas antes de alguém morrer contudo simplesmente não sabemos se isso é verdade porque isso ainda não foi pesquisado. Um estudo de 2011 no entanto mostrou que os níveis de serotonina outra substância química do cérebro que também contribui para sentimentos de felicidade triplicaram o cérebro de seis raças pouco antes de suas mortes ressaltando apenas seis raças e nada além disso. De acordo com o doutor Coyle não poderíamos descartar a possibilidade de que álcool semelhante ocorresse em humanos essa seria uma sugestão interessante e até haveria tecnologia para observar os níveis de endorfina e serotonina em humanos por outro lado obter amostras sequenciais obter amostras sequenciais especialmente de sangue nas últimas horas da vida de alguém é desafiador do ponto de vista logístico conseguir o financiamento para fazer este tipo de pesquisa também seria difícil ainda segundo ele aparentemente a dor das pessoas diminuiria durante o processo de morte contudo não sabemos porque isso ocorre poderia ou não estar relacionado a endorfinas novamente nenhuma pesquisa ainda foi feita sobre isso uma pequena viagem no tempo este gif foi publicado pela primeira vez em 2011 no Tumblr justamente com a narrativa de que o cérebro liberaria uma enxurrada de endorfinas no momento da morte posteriormente os usuários na internet acrescentaram a falsa alegação de que seria um exame verdadeiro de ressonância magnética de uma pessoa morrendo conclusão é fode o contexto na verdade o gif retrata parte de uma cena dos 6 episódios da primeira temporada da série The Walking Dead ou seja não estamos diante de um exame verdadeiro de ressonância magnética de um ser humano morrendo além disso até o momento não há nenhum estudo que sustente a ligação de que o cérebro liberaria toneladas de endorfinas ou uma enxurrada de endorfinas que por sua vez faria uma pessoa sentir uma série de emoções à beira da morte uma outra notícia que será admitida Michelangelo pintou a fresco Criação de Adão com os deuses de Deus e Adão se tocando no fim de junho de 2020 um estranho texto realizou nas redes sociais particularmente no Facebook publicado por um arquiteto de Limeira em São Paulo ele já foi compartilhado mais de 136 mil vezes e recebeu mais de 12 mil reações o teor do texto esse texto falava sobre o afresco Criação de Adão um afresco pintado por Michelangelo por volta de 1511 a pedido do Papa Júlio II o afresco o afresco integra um conjunto de pinturas que compõe o texto da Capela Sistina que por sua vez fica localizado no Palácio Apostólico residência oficial do Papa na cidade estado do Vaticano no teto na cidade no teto Michelangelo basicamente retratou paisagem do Velho Testamento eis que o texto dizia quando em 1512 Michelangelo finalmente concluiu o afresco o teto da Capela Sistina que é considerada uma das mais famosas obras da história da arte os cardeais responsáveis pela curadoria das obras ficaram por horas olhando e admirando o magnífico afresco após a análise reuniram-se com o mestre das artes Michelangelo e sem pudor nenhum dispararam refaça o descontentamento óbvio não era com a obra toda mas sim com um detalhe aparentemente desimportante Michelangelo havia concebido o painel da criação do homem com os dedos de Deus e de Adão se tocando os curadores exigiram que não houvesse o toque mas que os deuses de ambos ficassem distantes e mais que o deus de Deus estivesse sempre esticado ao máximo mas que o deus de Adão estivesse com as últimas falanges contraídas um simples detalhe mas com sentido surpreendente Deus está lá mas a decisão de buscar o leves do homem se ele quiser esticar o dedo tocar-lhe-á mas não querendo poderá passar uma vida inteira sem buscá-lo a última falange do dedo de Adão contraída representou então o livro a fonte foi citada segundo o autor da criação este texto teria sido reteado da página 145 de um livro chamado A Arte como Expressão da Vida Litúrgica de autoridade do padre Marco Ivan Rupnik o livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Edições CNBB possui 228 páginas e custa 100 reais em sua página oficial quem é Marco Ivan Rupnik Marco Rupnik é um artista teólogo e prebiteu esloveno da ordem dos jesuítas ele também é diretor centralete na Itália que é basicamente um centro dedicado a arte e espiritualidade em 1999 Marco Rupnik concluiu a renovação do mosaico da capela Redeptorius Mater que foi confiada a ele pelo Papa João Paulo II a partir de então a arte de Rupnik estará engajada numa relação dialógica entre a iconografia da tradição oriental e a sensibilidade artística da modernidade ocidental por dia em particular pela técnica dos mosaicos cristãos ele já foi responsável por mosaicos na fachada do santuário de Lourdes na França e as basílicas de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e de San Giovanni Rotondo na Itália em fevereiro de 2000 Marco Rupnik recebeu o prêmio Franz Precheran o maior prêmio para a cultura da República da Eslovênia em 2013 ou Franz Precheran alguma coisa assim em 2013 ele recebeu o título de doutor nois causa da Universidade Francisco de Vitória de Madri e em 2014 da Faculdade de Teologia de Lugano já em 2017 o Papa Francisco nomeou Marco Rupnik como consultor da congregação para o culto divino e disciplina dos sacamentos portanto conforme vocês podem notar estamos diante de um artista bem conhecido na Itália principalmente no Vaticano entretanto será que esse texto que realizou nas redes sociais consta no livro? Michelangelo realmente projetou o afresco Criação de Adão com os deuses de Deus e Adão se tocando? Fizer Michelangelo corrigir seu desenho original? Descubra agora noifarsas e dentro do notizab É verdadeiro ou é falso? É falso Em primeiro lugar o texto que realizou nas redes sociais não consta na página 145 do livro a arte como expressão da vida litúrgica tampouco nas páginas 144 ou 146 Não compramos o livro mas tivemos acesso às fotos dessas páginas que foram gentilmente cedidas pela editora Em segundo lugar no livro o padre Marco alega que Michelangelo teria originalmente desenhado os deuses de Deus e Adão se tocando mas que teólogos possivelmente franciscãos fizeram que ele corrigisse o desenho distanciando os deuses curiosamente o padre não disse em que se baseou ou seja ele não forneceu nenhuma prova que sustentasse tal alegação isto porque na realidade tudo não passa de uma mera falácia de sua parte para que vocês possam entender melhor essa história aconselhamos que vocês acompanhem atentamente o artigo combinado o livro A Arte como Expressão da Vida Litúrgica o livro A Arte como Expressão da Vida Litúrgica é basicamente composto por sete conferências que foram gravadas em vídeo e posteriormente transcritas segundo o site da editora Edições CNBB o autor dedica-se a refletir sobre o símbolo como a coisa mais original que os cristãos introduziam na cultura mundial e em seguida disserta sobre a estrutura do edifício eclesial percorrendo a história e resgatando a Eucaristia como fundamento da criação arquitetônica e artística do espaço celebrativo conforme dissemos anteriormente entramos em contato com a editora que gentilmente nos cedou fósseis as páginas 144, 145 e 146 do refeio do livro o texto da página 145 assim sendo eis o trecho sobre o afresco a criação de Adão que realmente consta na página 145 a outra enigma na capela cistina o espírito santo sim foram encontradas muitas explicações tentaram esclarecer brigaram entre si os teólogos franciscanos e dominicanos que aconselhavam Michelangelo procuraram corrigi-lo e certamente foi a espada franciscana que no fim teve a palavra desse livro na figura 5.7 vê-se muito bem porque vemos que o contorno foi corrigido pois Michelangelo desenhou os deuses tocando-se e os teólogos fizeram com que o corrigisse distanciando os deuses criando dois centímetros de espaço como o pai dizer ou na religião se descobre a livre adesão isto é o amor ou não há mais nada a fazer ela se acha simplesmente uma religião imperial o pai estatal por isso pode-se ver no desenho que Deus fez tudo Adão pode não deve mas pode aderir livremente e vocês sabem que os franciscanos são franciscanos como São Boaventura e outros mais foram os únicos na escolástica que insistiram mais sobre a relação do amor do que sobre o intelecto e essa é a coisa mais interessante em toda a capela assistida bem acredito que tenha ficado claro que o texto que consta no livro é muito diferente daquilo que viralizou no facebook não é mesmo por outro lado no livro o padre Marco alegou que Michelangelo corrigiu seu desenho ou seja originalmente os deuses de Adão e Deus se tocavam segundo Marco teólogos provavelmente franciscão fizeram com que Michelangelo tomasse essa atitude será que isso realmente aconteceu nada indica isso em primeiro lugar não há prova evidência histórica nenhuma de que isso tenha acontecido em segundo lugar há uma gama infinitamente maior de evidências contrárias do que a favor entramos em contato com alguns especialistas para falar sobre este assunto e aqui expresso uma imensa retidão a todos aqueles que nos responderam especificamente aos acadêmicos estrangeiros que sempre que sempre dão nos tratam com muito respeito e efetivamente respondem aos questionamentos independentemente do cargo que ocupam em suas respectivas instituições de ensino uma atitude muito diferente do que vemos grosso modo no Brasil análise de Ares pós-graduando em História da Arte e pesquisador brasileiro do Renascimento Italiano inicialmente entramos em contato com Ares arroba Ares no 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 Twitter pós-graduando em História da Arte e pesquisador brasileiro do Renascimento Italiano ele realizou no Twitter ao apresentar a história de pintores renascentistas italianos de forma engraçada e educativa e sem dúvida nenhuma o trabalho exercido por Ares é fundamental para que a história da arte seja mais acessível ao público em geral lembrando que a conta do Ares no Twitter é Ari no Aerte com um T só tá gente eis que o que ele nos disse vi essa história aqui no Twitter também e achei bem improvável que fosse verdade primeiro fui analisar a fonte e o livro é basicamente a transcrição de uma palestra feita por um padre que é teólogo e artista conhecido por fazer mosaicos na Europa ele é a única fonte dessa história não encontrei nenhum historiador da arte falando sobre isso ou alguma menção em fonte da época e da perspectiva religiosa acho que a história dessa forma seria bem bonita e atrativa de se contar contudo analisando o próprio afresco da Capela Sistina não existia curadoria no Vaticano para avaliar o trabalho do Michelangelo inclusive ele foi comissionado pelo Papa Júlio II para fazer apenas 12 postos naquele teto e acabou convencendo ele no decorrer de 4 anos a aumentar muito o projeto mas mesmo assim e sendo ele um cara difícil demais de lidar ele jamais poderia primeiro fazer a pintura sem um desenho em breve segundo fazer esse desenho sem antes mostrar para o Papa e ter autorização dele porque mesmo que o projeto da Capela tenha se mantido em segredo pelo Michelangelo obviamente o Papa estava ciente acompanhando todo o processo o afresco não tem marcas que indiquem que Michelangelo refez o desenho outra coisa é o próprio afresco é per se ele não tem nenhuma marca que indique a pintura de um dedo esticado feita previamente o afresco tem um processo de absorção rápido é possível ver até as marcas de onde um artista parou e recomeçou o trabalho e o fim da giornata e a criação de Adão especificamente é bem grande para ser possível que o observador veja a cena do chão uma vez que a capela assistindo é muito alta para a calculadoria enxergar os detalhes a pintura já teria que estar pronta e se ele fosse refazer teria marcas com certeza e mais fontes analisando a origem delas etc Agues diz que não se considerava uma autoridade para dizer que o padre Marco havia se equivocado mas que a história carecia de fontes e havia muito mais evidências contrárias do que favoráveis ele considerava essa informação bem imprecisa como foi o processo de pintura para responder esta pergunta encontramos uma excelente matéria publicada em 2018 no site da National Geographic justamente sobre a Capela Assistina veja o que o texto diz sobre os desafios e problemas enfrentados por Michelangelo grandes problemas técnicos assolaram o artista desde o início em seu livro vida dos mais excelentes pintores escultores dos arquitetos Giorgio Vasari arquiteto artista e escritor do século XVI registrou alguns dos desafios do Michelangelo a técnica de afresco usada por Michelangelo que exigia a aplicação de tinta no gesso molhado não deixou margem para erros ou revisões o tempo era essencial depois que os esboços foram preparados eles tiveram de ser divididos em sessões para que pudessem ser concluídos em um dia depois que uma sessão da parede era escolhida ela era preparada primeiro com cal e depois com gesso feito uma mistura de cinzas pozolânicas cal e água o desenho era transferido para o gesso e as coisas eram adicionadas imediatamente Michelangelo trouxe alguns artistas confiáveis de sua cidade natal Florença para trabalhar com ele contudo a receita de gesso florentino não funcionava com os materiais e o clima romanos manchas de mofo brotaram e a tinta teve que ser removida e reaplicada o que atrasou o progresso enquanto isso Júlio II ficou tão impaciente por Michelangelo concluir o projeto que segundo Ascario Condiv biólogo do artista o Papa ameaçou derrubar o pintor do andanho em uma ocasião o teria atingido com um graveto finalmente em 1512 após 4 anos de dedicação física e criativa Michelangelo terminou seu trabalho monumental este texto ou este trecho denota portanto que o desenho não tenha sido refeito ou que isso é muito improvável até mesmo para Michelangelo entramos em contato com Barclino questionamos se ele conhecia alguém que pudesse nos dar uma segunda opinião sobre este assunto então ele nos recomendou um outro usuário chamado Barclino um engenheiro civil por formação mas que possui muito conhecimento sobre arte clássica especialmente Da Vinci e Michelangelo durante a conversa recebemos diversas lições sobre os afrescos do teto da Cabela Sistina segundo Barclino e assim como dissemos anteriormente o teto da Cabela Sistina conta a história do Velho Testamento o corpo de Adão é a imagem ideal do homem criada por um homem que pensa na imagem ideal de Deus Gênesis diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Deus vê sua imagem e semelhança em o espelho que é Adão Adão está reclinado na terra azul e verde e se volta para Deus em uma lenta torção de seu corpo seu olhar expressa saudade da vida amor pelo pai o desejo de retornar à sua origem divina cabe destacar neste ponto que um raro desenho feito com giz de serra vermelho por Michelangelo do corpo de Adão foi preservado e atualmente se encontra no Museu Britânico os nove painéis do Teto da Cabela Sistina representam cenas icônicas do Antigo Testamento mas talvez as imagens mais famosas de Michelangelo possam ser encontradas nos primeiros seis painéis que mostram a criação do céu da terra e da humanidade de acordo com os três primeiros capítulos do livro de Gênesis outro desenho que também foi preservado foi a mão de Deus que se encontra no Museu Museu Taylers na Holanda nada consta no livro Vidas dos mais excelentes pintores e escultores e arquitetos de Giorgio Vasari no compêndio biográfico escrito Giorgio Vasari e publicado em 1550 por Lorenzo Torrentino não é mencionado nada sobre um eventual desenho original feito por Michelangelo em que os dedos de Adão e Deus estivessem se tocando de acordo com Barclay Vasari contou todos os perrengues que Michelangelo passou com a igreja portanto se houvesse algo dessa magnitude muito provavelmente isso seria mencionado no livro Adão estaria se afastando de Deus acredito que quase todos imaginam Adão e Deus tocando seus deuses mas de acordo com Barclay é necessário ter uma visão completa da Frisco assim como ter em mente que Michelangelo era bem fiel às estruturas assim sendo estaríamos diante de Adão se afastando de Deus se imaginássemos a continuidade desta cena ou seja se pudéssemos vê-lo em movimento então veíamos Adão se afastando cada vez mais não se aproximando de Deus a Eva foi criada antes ou ao mesmo tempo que Adão assim como o crítico de arte inglês Walter Peter que nasceu em 1839 morreu em 1894 Barclay nos disse que a figura feminina de olhar limpo que aparece em volta paternalmente pelo braço esquerdo de Deus seria a Eva segundo ele as outras 11 figuras poderiam ser anjos ou ideias há quem diga neste ponto que as 11 figuras representariam simbolicamente as almas dos adolescentes ou melhor as almas dos descendentes de Adão e Eva ou seja toda a raça humana essa visão da preexistência de alma sempre foi considerada um tanto quanto herédia pela igreja católica há também quem diga que aquela figura poderia ser a Virgem Maria Sofia a personificação da sabedoria mencionada no livro da sabedoria que é um livro que é uma alma humana personificada ou um anjo de constituição masculina aliás até quem diga que a figura próxima ao filho de Eva seria Lúcifer mas não entraremos aqui em mais detalhes porque foge completamente ao nosso escopo admitindo que estejamos diante de Eva isso significaria que Deus já tinha criado Eva ou a tinha formado em pensamento no momento da criação de Adão o aflito seguinte chamado de a criação de Eva seria meramente protocolar resumindo para resumir toda a fala transcrita de Padre Marco não passaria de uma especulação não há nada que comprove o que ele diz a leitura iconográfica dos afrescos iria numa direção contrária à ideia de que os deuses tenham sido originalmente desenhados um tocando o outro somando-se a isto temos o fato de que nada disso é mencionado na biografia escrito por Vasari simplesmente transcreveram integralmente essa especulação publicaram um livro e posteriormente replicaram de forma muito exacerbada e adulterada nas redes sociais em seguida centenas de milhares de usuários passaram a compartilhar e milhões foram enganados a análise de Fábio Barrie professor assistente do departamento de arte e o Fábio Barrie ou Fábio Barrie é professor assistente do departamento de arte e história da arte da Universidade de Stanford embora tivesse um bom material para compor este artigo não me dei por satisfeito assim sendo encontrei ou entrei em contato com o Fábio Barrie ou Fábio Barrie professor assistente do departamento de arte e história da arte da Universidade de Stanford nos Estados Unidos eis o que ele diz a mão de Deus foi rotacionada na pintura final pois geralmente desenhada com a palma da mão voltada para fora mas os deuses nunca se trocaram isso é especulação ou o autor leu errado algum texto é importante lembrar que Fábio Barrie é PhD em história da arte pela Universidade de Cambridge a análise de Michael Cole professor e principal acadêmico do departamento de História da Arte e Arqueologia da Universidade de Columbia entrei em contato com Michael Cole professor e principal acadêmico do departamento de História da Arte e Arqueologia da Universidade de Columbia nos Estados Unidos eis o que ele diz não conheço nenhuma evidência que apoie essa alegação nenhuma conversa com teólogos dominicanos franciscanos ou outros sobre o seu projeto nenhum desenho original em que os deuses se tocassem até onde sei poucas pessoas se importaram com esse detalhe em particular antes da Esquira publicar uma foto agora famosa em 1951 diga-se de passagem Michael é especialista em arte europeia renascentista e barroca com foco na arte da Itália dos séculos XV XVI e XVII e PHD em Renascimento Italiano e Arte Barroca pela Universidade de Princeton ele possui uma série de livros publicados sobre o período da Renascença a análise de Jacqueline Marie Musacchio professora associada de arte da faculdade de Wellesley entrei em contato com Jacqueline Musacchio especialista em arte renascentista italiana e arte barroca além de ser PHD em História da Arte pela Universidade de Princeton Jacqueline atualmente leciona na faculdade de Wellesley em Massachusetts nos Estados Unidos inicialmente Jacqueline nos disse que não era uma especialista em Michelangelo mas que ela nunca tinha ouvido falar nada sobre isto ela até comentou que algum livro da biblioteca de sua faculdade poderia ajudar neste sentido mas que devido a pandemia ela estava fechada de qualquer forma eis o que ela disse concordo com Michael e Fábio isto parece especulação se houvesse evidência física para isso suspeito de que um de nós teria se lembrado de ter lido sobre isto em algum momento Jacqueline também nos recomendou que entrássemos em contato com William Wallace da Universidade de Washington em St. Louis e foi justamente isto que fizemos análise de William Wallace diretor de graduação em História da Arte e Arqueologia da Universidade de Washington em St. Louis entrei em contato com William Wallace professor e diretor de graduação em História da Arte e Arqueologia da Universidade de Washington em St. Louis ele é PhD em História da Arte pela Universidade de Columbia e simplesmente um dos maiores estudiosos de Michelangelo dos Estados Unidos e do mundo ele liciona Arte e Arquitetura renascentista do período entre 1300 e 1700 sendo uma autoridade reconhecida internacionalmente sobre o Michelangelo e seus contemporâneos além de mais de 90 ensaios capítulos e artigos além de duas obras de ficção ele é autor e editor de oito livros sobre o Michelangelo incluindo Michelangelo em St. Lorenzo o genius as entrepreneur de Cambridge de 1994 Michelangelo seleccionado scholarship em inglês de Garland em 1996 Michelangelo the complete sculpture painting and architecture de Hugh Lothar Levin de 1998 Michelangelo Selected Readings de Garland 1999 Discovering Michelangelo The Art Lover's Guide to Understanding Michelangelo's Masterpieces de Rizzoli de 2012 ele também é autor de uma biografia de Michelangelo chamada Michelangelo The Artist William Wallace recebeu vários prêmios e bolsas de estudo ao redor do mundo desde Vila Itati passando pelo Centro de Estudos da Renascença da Universidade de Harvard da Universidade Harvard em Florença na Itália até um ano na Academia Americana de Roma ele foi o principal consultor de dois programas da rede britânica BBC sobre Michelangelo e gravou um curso audiovisual de 36 palestras chamado The Genius of Michelangelo para a The Teaching Company com a palavra William Wallace não há absolutamente nenhuma base para essa ligação completamente falaciosa isso pôde ser determinado com precisão a partir da campanha de conservação 1890 na qual os conservadores foram capazes de mapear exatamente onde Michelangelo traçou seus desenhos o que ele pintou e onde ele fez mudança e os dois dedos nunca se tocaram o relatório definitivo de conservação Michelangelo La Capela Sistina 3 volumes Novar Istituto Geográfico de Agostinho 1994 documentação e interpretação de uma obra de arte a análise de Emanuele Lulli professor assistente do Departamento de Arte e História da Arte da Universidade de Stanford entre em contato com Emanuele Lulli professor assistente do Departamento de Arte e História da Arte da Universidade de Stanford Emanuele Lulli Emanuele Lulli ensina e escreve sobre arte medieval tardia e moderna com ênfase particular na pintura italiana comércio cultura urbana e história da moda ele é PHD em história da arte e arqueologia pelo Instituto Instituto aliás de Belas Artes de Nova York eis o que ele diz Embora eu não seja especialista em Michelangelo eu nunca ouvi nada desse tipo O afresco de Michelangelo é particularmente famoso porque os dois dedos não se tocam A ideia que o que eletrifica o afresco parece ter sido retirada da pintura a anunciação de Cestelo de o Cestelo de Botticelli mas Michelangelo a reformulou de uma maneira muito mais poderosa Michelangelo também foi influenciado pela criação de Adão de Jacopo della Quercia onde as duas figuras também são separadas as precisam pois pertencem a duas realidades diferentes as obras a anunciação de Cestelo de 1489 de Botticelli e criação de Adão de entre os anos de 1425 e 1435 de Jacopo della Quercia Emanuele Lulli nos recomendou que entrássemos em contato com um outro especialista mas reiterou que provavelmente haveria a mesma incredulidade entramos em contato em contato com o Centro Aleti evidentemente entramos em contato com o Centro Aleti uma vez que o padre Marco Ivan Rupnik é diretor e seria muito mais fácil encontrá-lo por lá nosso objetivo inclusive é entrevistá-lo e saber em que o padre se baseou para dizer isto no entanto não tivemos nenhuma resposta do Centro Aleti até o fechamento deste artigo caso isso aconteça publicaremos uma atualização combinado? conclusão é falso em primeiro lugar o texto que realizou nas redes sociais não consta na página 145 do livro a arte como expressão da vida litúrgica tampouco nas páginas 144 ou 146 não compramos o livro mas tivemos acesso às fotos dessas páginas que foram gentilmente cedidas pelo editor em segundo lugar no livro o padre Marco alega que Michelangelo teria originalmente desenhado os deuses de Deus e Adão se tocando mas que teólogos provavelmente franciscanos fizeram que ele corrigisse o desenho distanciando os deuses curiosamente o padre não disse em que se baseou ou seja ele não forneceu nenhuma prova que sustentasse tal alegação isto porque na verdade tudo não passa de uma mera palácia de sua parte portanto uma vez que não há nenhuma evidência histórica ou artística de que tal conversa ou modificação de um suposto desenho original tenha ocorrido concluindo ser falsa a ligação de que Michelangelo teria originalmente desenhado os deuses de Deus e Adão se tocando e uma última notícia do notizap fotos mostram as máscaras usadas durante a gripe espanhola de 1918 durante a atual pandemia de covid-19 começaram a pipocar nas redes sociais inúmeras imagens que supostamente mostrariam cidadãos usando máscaras devido a epidemias ou pandemias que apresentei hoje a foto de capa deste artigo ilustraria três tipos de proteções ou máscaras utilizadas durante a gripe espanhola de 1918 esta não é a primeira vez que escrevo sobre este assunto visto que já publiquei dois artigos analisando cinco fotos que já quis circular nas redes sociais ambos os artigos foram publicados nos dias 22 e 31 de maio de 2020 assim sendo mais uma vez fomos atrás da verdade por trás destas três outras fotos será que elas fazem referência à gripe espanhola de 1918 tais máscaras ou proteções foram realmente utilizadas durante epidemias ou pandemias anteriores vamos saber a partir de agora é verdadeiro ou falso é fora de contexto nenhuma das fotos mostram máscaras ou proteções utilizadas em epidemias ou pandemias anteriores a seguir vamos mostrar a realidade por trás de cada uma delas foto número 1 mulheres com uma faixa de tecido cruzando o rosto fotografia tirada em 1918 durante a gripe espanhola estamos nessa vibe segundo o repositório de imagens alarme essa foto na verdade foi tirada em 1913 ou seja bem essa a gripe espanhola de 1918 e o que ela retrata meros artigos de moda inspirados em velos utilizados na turquia nada além disso foto número 2 mulheres com uma capa plástica cobrindo metade do corpo essa foto na verdade foi tirada em 1953 na filadélfia nos estados unidos ou seja muitos anos após a gripe espanhola de 1918 eis a descrição eis a descrição da foto de acordo com o site do jornal The Repository as capas de gás excedentes da guerra são usadas por Mario Bush à esquerda e Ruth Neuer na tentativa de evitar os efeitos pungentes de uma poluição atmosférica e fumaça que envolveu a filadélfia pelo segundo dia consecutivo em 20 de novembro de 1943 Portanto as capas foram utilizadas em uma tentativa de minimizar os efeitos da poluição para não evitar o contágio ou melhor desculpa as capas foram utilizadas em uma tentativa de minimizar os efeitos da poluição não para evitar o contágio de algum vírus foto número 3 pessoas usando máscaras em Veneza na Itália Esta foto talvez seja mais simples de ser analisada Um olhar mais atento e qualquer pessoa notaria uma pequena legenda na parte superior da foto que diz Veneza 1940 ou como dizem em italiano né 1940 La Guerra en Gondola As máscaras que aparecem na foto são máscaras de gás nada a ver com epidemias ou pandemias A foto faz referência ao período da Segunda Guerra Mundial no qual muitos países treinavam seus cidadãos como proceder durante o eventual gás ou melhor durante o eventual ataque com gás venenoso Um ponto interessante é que algumas páginas em redes sociais divulgaram esta foto com uma péssima qualidade aparentemente de forma propostal para evitar que seus seguidores percebessem que a foto não foi tirada em 1918 exatamente da forma como foi divulgado na colagem de capa Então concluindo é fora de contexto nenhuma das fotos mostram máscaras ou proteções utilizadas em epidemias ou pandemias anteriores E a última do Jornal André Mourinho Jornal X de notícias até o fim Médico Chinês Um médico Chinês não consegue encontrar um emprego em hospitais no Brasil então ele abre uma clínica e coloca uma placa com os dizeres Tenha tratamento por 20 reais se não ficar curado devolvo 100 reais Um advogado lê a placa pensa que é uma grande oportunidade de ganhar 100 reais e entra na clínica O advogado Eu perdi o meu sentido do paladar E o chinês Enfermeira Traga o remédio da caixinha a 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente E o advogado Credo Isso é que eu zene E o chinês Parabéns O seu paladar foi restaurado Me deu os 20 Os 20 reais O advogado irritado volta depois de alguns dias para recuperar o seu dinheiro O advogado Eu perdi minha memória Não me lembro de nada E o chinês Enfermeira Traga o remédio da caixinha a 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente Advogado Mas aquilo é o que eu zene de novo Você me deu isso da última vez para restaurar o meu paladar E o chinês Parabéns Você recuperou sua memória Me dê os 20 reais O advogado afumegante paga o chinês e volta uma semana mais tarde determinado ganhar os 100 reais E o advogado Minha visão está muito fraca Eu não consigo ver nada E o chinês Bem Eu não tenho nenhum remédio para isso Sendo assim Tome esse 100 reais E o advogado Mas isso aqui é uma nota Mas isso aqui é uma nota de 20 reais E o chinês Parabéns Sua visão foi restaurada Me dê 20 reais E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Morim Edição de domingo 19 de julho de 2020 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de segunda-feira dia 20 de julho de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê com aqui Melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abafai Fui Tchau